e aí galerinha do youtube beleza trazendo mais uma missão aqui do gta 5 vamos até o simon essa é a terceira missão deixa eu acionar aqui o gps que é pra destino simon que é pra gente não se perder a matéu de qual vai ser essa missão aqui caralho quase vou pegar um atalho aqui o problema do gps que você não pode seguir eu não pode seguir o pé da letra não você tem que pegar os atalhos que aí você chega mais rápido no na missão e assim ganhando mais tempo vai entrar aqui por exemplo na entrada aqui já ganhei um tempinho aqui já já saí já em cima já do da concessionária do simon o riqui opa acho que aqui isso mesmo você não gosta de mim porque você acha que eu sou um árabe o que? não! o que você está falando? algo assim! desculpe! 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 esse garoto eu sou seu mentor eu sou muito orgulho de você o que você quer dizer um mentor? não se preocupa com isso ok então o que você tem para ele? james de santa caralho a merda só sobra para o franklin o cara vendeu o carro para que ele gigolou o cara atrasou o cara quer tomar o carro do cara isso é errado né e o frank vai ter que fazer isso vamos lá ver qual vai ser ficou muito gostoso pilotar esse carro do frank aqui caraca apesar que a jogabilidade do jogo ajuda muito é excelente opa vamos atender aqui o caralho caralho Então você vai precisar ganhar acesso de dentro da casa. O homem nunca é fácil com você, é Simi. Não fale comigo sobre fácil, seu thief. Tem que pegar esse jardinheiro aqui. Devagarinho para... Toma. Peguei o sacana. O bala sobe. Porra, botando um... Um frame para subir ali, apertando o X. Burro pra caramba. Galera, estou indo no ponto certo, porque... Já vi alguns vídeos de um amigo... Gameplay, então... Ele disse que eu tinha um grande... Você tem que pegar o seu bicho! Tente de matar o meu... Vagabunda passou ali, tem que passar... Passar despercebido. Vamos, devagarinho, na ponta dos dedos. Consegui. Oh meu Deus! Seria? Meu irmão é tão homo. Opa! Me escondei aqui. Isso! Acho que ele vai meter o peru nessa vagabunda. Olha lá. Você é um grande estudante. Apenas solta essas coisas. Ok. Pegar o carro e meter o pé que é melhor. Senão vai dar missão falha. Agora vou ter que... Levar o carro até o... O Simon. Sem destruir, né? Opa! Caralho! Ó, o corno já me ligou já. Põe-me. Eu tenho o carro, cara. Estou voltando. É, se você, na verdade, trazer a repossessão para mim esta vez, eu posso ter que voltar na rua, antes que o dia seja terminado. Puta que pariu! Opa! Caralho! Isso é um 9mm semi-automático, empurrado contra a sua espalda. Ah! Olhe por aí. Você só continua conduzindo onde você está indo. Ei, vamos lá, cara. Isso foi um trabalho de repossessão. Estava atrás de uma nota. Indicável. Considerando que meu filho apenas... Ei! Considerando que meu filho apenas ganhou o carro. E olhando o jeito que você está fazendo isso, eu acho que você está trabalhando com um crédito. Um crédito? Seja sério, cara. Eu só trabalho com um... O que? Você é um idiota? Eu só trabalho com um repossessão. Eu aprecio um filho que seguiu as ordens sem tomar responsabilidade. Sim, talvez um dia nós vamos ter uma cerveja, e eu vou explicar como o mundo realmente funciona. Quem te dá a descarada? Um carro de carro, cara. Por nome do Simeon Yateri. Então esse negócio, ele parece legítimo para você? Olha, cara. É apenas entre ele e seu filho. Não se preocupe. Eu e o Sr. Yaterian. Quem trabalhou isso? Esse é o lugar? É, esse é o lugar, cara. Uou. Descubra dentro. Direito pela janela. E rápido. Ou eu coloco dois rounds em cima da sua espalda e faço isso mesmo. Mano, você não pode ser de verdade. Eu vejo como uma brincadeira para você. Mano. F*** minha vida, mano. F***. Esse é o Michael. O Michael pegou o Franklin, né? No flagrante, então... Pediu para a gente arrombar aqui a... A concessionária do Frank aqui. Oh! Do Franklin. Do Simon. Então entro aqui pela parte da frente. O que você está fazendo? O Sr. Samuel. Não é exatamente como é que você está fazendo. Eu sempre me pego para um trabalho bem feito. Deve sair daqui, filho. Você é um c******. Você é c******. Você é c******. Você é c******. O Sr. Samuel sabe lutar, rapaz. O que? O que? O que, rapaz? Toma, filho da p***. Seu safado. Você reconhece esse carro? Ah? Parece que custa 5 mil por mês para você. Você c******. Eu vou te dizer algo. Essa coisa vai precisar de trabalho sério. Para que custa 5 mil por mês. Ah, ele concordou com a violência. Eu tenho suas signatures. Sim. Ele concordou? Deve ter algum c****** break into minha c****** casa? Eu... 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 Esse filho pode ser um c****** idiota. Mas você é um c****** de fã. Não me faça ter que voltar aqui. Vamos ver se... Acabou a missão. Missão dada. Missão cumprida. Isso aí, galera. Essa foi a terceira missão. Vocês viram aí que... O... Michael ficou boladão. Que esse irmão tentou enganar o filho dele. Ainda por cima... Que o filho dele é um tremendo idiota, né? Um gigolô. E ainda por cima mandou um cara... O Frank, né? Invadir a casa dele. E pegar o carro. Então, galera. Eu vou ficar por aqui. Para os vídeos não ficarem... Muito longos. Eu sei que vai ter... Missão aí que vai... Tomar meia hora... 40 minutos. Vou aproveitar que essa é pequena. E ficar por aqui. Então, valeu. Por favor. Ajuda aí meu canal aí. É... Clique em gostei. Se inscrevam. E compartilhe, por favor. Valeu, galera. Até o próximo... Gameplay GTA V. Valeu.